Se você fica sem item e sem dinheiro, como você faz? Você pode jogar de scav, mano. Você pode jogar com a Mithril Order aqui, que é como se fosse um scav. Vamos jogar uma de Mithril no Sinner's End? Vamos ver se vai demorar pra achar a partida. Scav? Como assim? Scav é um termo do Tarkov, né? É uma oportunidade que o jogo te dá pra você entrar com um personagem que tem uns equipamentozinhos simples. Se você conseguir extrair, o que você pegar é seu. E é assim que você consegue, tipo, se você morrer muito e não conseguir manter sua economia. Essa oportunidade que o jogo te dá pra você poder conseguir se manter um pouquinho, pelo menos. Então você joga de Mithril, que é um personagem gratuito que ele te dá, equipado. Se você extrair, você fica as coisas pra você. Mas quando você morre no seu personagem, você sempre volta com os equipamentos padrão. Você sempre volta com os equipamentos branquinhos, parecido com o que tem aqui. Só que o Mithril, você consegue, conforme você vai jogando, você vai upando ele. E aí você consegue melhorar os equipamentos dele também, tá ligado? Tipo, se eu ficar jogando de Mithril, daqui a pouco eu vou estar tudo verdinho. É aleatório, classe aleatória? Não, você pode escolher entre Fighter, Rogue e Mago. Deixa eu upar meu Rogue, mano. Rogue pra jogar solo é muito bom também, véi. Rogue não pode usar crossbow? Mithril Warder não pode mudar de equipamento? Então nada do que eu encontrar na partida eu posso trocar? Essa eu não sabia, não. Barulhinho muito esquisito, né? Melhor classe pra jogar solo, eu acho que é Sword Master e Rogue. Nossa, quase desmorri. Meu Deus, eu não acredito que esse bicho me matou, cara. Como é que eu vou lá? Eu morri aonde? Morri aqui, né? É, foi aqui que eu morri. Isso aqui é meio injusto, mano. Esse bagulho de reviver, é meio injusto, né? Você poder reviver, mano. É, você tem uma vida. No Mithril você tem uma vida. Mas sei lá, eu acho isso muito paia, mano. Você, nesse boneco, você tem uma vida extra, vamos dizer assim. Você morre, você respawna em algum lugar, tá ligado? Isso é bem meme, na minha opinião, mas... Ah, ele já... Ele vende os bagulhos automaticamente e... Ô, louco, mano. Tem cooldown esse bicho ou eu posso jogar de novo? Não tem cooldown. Sei lá, esse bagulho de Mithril Warden é meio estranho, mano. Nesse modo tem player ou também... Não, tem player também. Você nasce junto com player. Então é aqui que você consegue essas pedrinhas pra ficar fazendo o craft, velho. Eu entendi, mano. Cadê? Como é que volta? Return to Camp. Então, aí eu farmei, ó. Eu peguei umas pedrinhas lá, né? Cadê minhas pedrinhas? Aqui não mostra minhas pedrinhas? Então, mas aí aquelas pedrinhas, ó. Você vem aqui no Hell Room, aí você consegue craftar algumas coisas. Tipo, ó. Craftar um anelzinho de FTR, você paga 50 pedrinhas e tal. E aí é isso. Você vai, joga de Mithril, aí você farma pedrinha. Aí com essas pedrinhas, você vem aqui e... E farma... Crafta itenzinhos, tá ligado? Como é que você falou que escolhe o Dmy? Eu não cheguei a jogar Dmythril ainda. Aperta F1. Dá pra escolher a skill, né? Ou não? Não sei, dá pra escolher equipamento. Então, dá tab. Tô vendo ali as passivas. Tá, entendi. Espadão, dano de força. Ah, e tem nível com ele ainda. É, conforme o nível, você vai desbloqueando itens melhores e tal. Dá pra enriar rouca esse bicho também, né? Se você tiver os itens, né? Dá. Muito forte isso aí pra... Então, só que você não extrai os itens, né? Os itens viram pedra automaticamente. Ah, você extrai só o que você pegar, no caso, né? Não, tudo que você pegar vira pedra. Ué, então só serve pra upar ele, então, no caso? É, só pra upar os próprios itens dele. Aí você farma as pedras. E aí você usa as pedras pra usar, pra craftar coisa pro seu boneco. Ah, eu achei que dava pra pegar item com ele. Caramba. Como é que deve funcionar esse matchmake dele aqui? Normalmente você entra junto com os players, né? Uhum. Só que eu já percebi que é demorado pra eu poder achar a partida com ele, né? É, porque ele deve dar prioridade pra player, player mesmo. É, tá dando joinha. E tipo, o Mithril não pode trocar de item. Ah, você só pode jogar com os itens que tá no seu boneco, no seu player. Ó, player. É três, cara, tá? Ó. Volta, volta, volta. Vai girar, vai girar. Nossa senhora. Bem quebrado, tá? É dois. Nossa, ainda bem que ele errou. Errou não. Não errou não. Ele errou em mim. Pera aí, te matou? Eu morri. Vem pra mim, vem pra mim. Nossa, mas que atrás deles. Ah, não, dá não, dá não, dá não. Tava tudo em mim já. Vou voltar. Vou matar um deles, senão eles vão matar. O mago deles morreu. Ué, você não voltou? Voltei, já morri. Ah, você voltou? Eu não sabia que você tinha morrido, não. Morri, pô. Na hora que eu falei, não errou não. Eu tinha morrido. Ah, então, eu descobri como é que abre esse baú, mano. Tava dando uma pesquisada ontem. Quem que tava aí na live, viu aquela coroa que a gente achou ontem? Aquela coroa roxa? A gente achou uma coroa roxa, né? Lá no modo de treinamento, você consegue pegar mais um item, que é dessa leva aí, desse grupo de itens. Aí você tem que vir aqui, trazendo esse item do menu, entrar, pegar a coroa. Aí você vai nesse baú, aí você pega um fragmento de uma espada, que eu não sei o que você faz. Eu não sei se ela vira uma espada depois, lá no... Onde você crafta os bagulhos? Eu acho que sim. Lembra isso. Ó, player, player, player. Tem coisa batendo na direita aí. Sim, sim. Vai, Bliverati. É seu nome, ele só era de brilhar. Hora de fazer o teu nome. Sem fazer isso. Se joga, Bliverati. Pô, perdão. Recua, recua. Dei shield. Me cure, amizade. Mãe. Por cego vai me assassinar. Nossa, que delícia, cara. Obrigado por tomar esse tempo com a gente. Caramba, Rally, você não tomou dano, o que aconteceu? Ai, cacete. Pode fazer o farm aí, que é mago e fighter. Pode fazer o loot. Pera, nem me ajuda a matar o... É, primeiro mata os mob, depois lutea. Por que você luteou os dois corpos do seu animal? Então, ele pegou tudo, esse cabeça tipo de... E eu vou dropar aqui, ó. Eu tô centralizando o loot. Ah, entendi. Mas tem um negócio. O quê? Precisamos achar a sala onde que abre o baú. Qual que é a sala que abre o baú? Aquele baú cheio de mato verde, tá ligado? Porque eles estão com os itens que abrem, mano. Onde é que é, rapaziada? Alguém sabe? Ah, caramba, velho. Também não sei de cor. É ali no meio, né? Não, ali no meio é o baú dourado. Eu quero um baú que é cheio de planta em volta, tá ligado? Caraca, eles estão com os bagulho tudo pra eu poder abrir? Estão, estão. Estavam, né? Eu acho que é essa sala aqui, ó. Bateram na nossa direita aqui. Bora, bora, bora. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Tomar pote já. É hora de eu fazer coisas. Vai, queridão. Eu vou mostrar pra eles, hein? Você tem pote de shield? Passa pote de shield também quando der. É um hug. Tem mais um pra direita aí, cuidado. Ó, ficou invisível. Ficou invisível o hug nas costas, cuidado. Tem um aqui, ó. Tá vindo nas nossas costas aqui, Alissa. Ele corre muito, ele é muito poderoso. Isso, Ragnar. Calma, vou matar esse aqui primeiro. Vem cá, amigão. Esse aqui tá morto. Volta, volta, ajuda. Tava se curando, mas ele tomou pote, ele ficou muito slow. Cuidado, não se mata. Já quebrei muito, já quebrei muito esse hug já. Vem, Acura. Vem, vem. Cuidado, não se mata, não se mata. Vem cá. Não, tá de boa, tá de boa. Acertei ele. Ficou muito devagar. Matei, matei. Falei. Cuidado, Ragnar, Cuidado, Ragnar, Cuidado, Ragnar, Cuidado, Ragnar, Cuidado, Ragnar, Cuidado, Ragnar. Tá de boa, tá de boa. Nossa. Nossa, o cara tinha um escudão roxo aqui, filho. Vem pra nós, vem pra nós, vem pra nós. Recua, recua. Virei, Preda. Virei. Dei shield. Rogue morto. Nice. Não se mata, Obliverate. Dei slow nele. Boa, acabou. Olha o que o feed, rapaziada, olha o que o feed. É a teimadura. Que linda. Ó, vamos continuar indo pro sul aqui, ó. Vamos ver se é aquela sala lá. Mesmo que seja dentro do gás, vamos passar essa aqui. Eu acho que é, eu acho que é lá. Mas você falou, tem muitos mitrios nessa partida, né? E realmente... É, aqui mesmo, aqui mesmo. Ajuda a limpar a sala. Ali, é. Tô abrindo, tô abrindo. Dá cover. Mano, isso aí dá pra você ficar spamando cura infinito? Até minha mana tankar. Dá-lhe, peguei o bagulho aqui e vambora. Tá. Vai, se eu terminar de dar uma luteada aqui. Aqui nós vezes é lutinho. Eu tô fora já. Eu vou pular no portal. De longe. Aqui, ó. Eu consigo craftar essa parada aqui, ó. Divine Sword. Você quer um cajado de fogo azul? Porra. Aceito demais. Mas você usa nessa classe? Aham. Dá pra escolher aqui, mano. Então eu não vou te dar, não. Vagabundão, né? Tá louco. Espada aí, eu não gosto de jogar com a mace, não. Muito lerda e não dá pouco dano. É, de uma mão só. 122 de dano. Veio com destreza e chance de dano crítico. Ficou boa essa espada aqui, tá? É. Destreza te dá velocidade, chance de dano crítico é bom também. Então, a gente precisa descobrir onde é que pega aquele colarzinho, mano. Porque a coroa roxa, eu sei onde pega. Precisa só descobrir onde pega o colarzinho. Colarzinho é o quê? O dourado? É um triangulozinho. Ah, eu tenho desse colarzinho aí, hein? Eu tenho um dele. O Moon Pendant, né? Não sei o nome, não. Deixa eu ver aqui. É, ele mesmo. É um colarzinho dourado. Moon Pendant. É isso mesmo. Herlum. Herlum é herança. É isso mesmo. Aí tem que ter o Moon Pendant. Aí nesse mapa a gente pega a coroa. Aí é só ir lá na caixa e pega outra espada, mano. Dá pra nós fazer esse rolê aí. Pra gente achar o... Então, onde é que você achou esse Pendant aí, esse Moon Pendant? Matei o cara com ele. Então, eu tinha visto um vídeo que ele dropava no... No modo treino, tá ligado? Caraca, tá estranho isso aqui, mano. Aprei, aprei, aprei. Laca ali. Tô vendo, tô vendo. Ele tá vindo pra cima. Comigo, comigo. Comigo, comigo. Comigo. É que eu vou morrer. Só baixo. Use a sua skill, mano. Use a sua skill pra rodar. Matei o Farter aqui. Tá, comigo, comigo. Tá, comigo, comigo. Travei ele. Não, não travei. Tira a cara, tira a cara. Sai. Ajuda, me ajuda. Ele tá quase só. Matei um, matei um. Saiu, tá quase morto. Ele tava quase morto. Ia ter se curado, né? Não, mas ele tá na merda. Fechou, bora. Ai, tem cara comigo, Rally. Fudeu. Não, impossível, pô. Tem, tem cara comigo. Ai. Matei, matei, matei. Nossa, a sua vida, Rally. Eu vi, eu vi. Vou morrer, Rally. Tô botando pra tu. Enrola ele, enrola ele. Tô tentando, tô tentando. Corre, tenta correr só. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Não dá, não dá, não dá. Tô tentando, tô tentando de morrer. Não dá, não dá. Ah, é porque a Mithril, eles voltam, mano. Não, não. Ele não te luxou. Pode passar cura, passa cura, Rally. Mas eles estão todos vivos de novo, Rally. Não, não, só volta um, eu acho. Ah, é? É, eu acho que você volta um. Tira se revive. O Mithril tem uma vida extra, tá ligado? Quando ele morre, ele volta. Dá pra você matar ele, Rally. Eu vou matar, eu vou matar. Aí, ele tá aí, tá aí. Esqueleto, corta, esqueleto, corta. Calma, calma. Vem tranquilo. Matei. Nice demais, véi. Agora eu quero ver pra achar a pedra de revive, né? Tem que achar duas, né? Sim. Eu sei que tem uma na sala do meio aqui, ó. Ah, eles têm uma de revive aqui. Já vou reviver o primeiro. Não sei quem é esse aqui, mas... Acho que eu só peguei isso aqui, mano. Tá, GG. Ah, e tem pedra aqui, já era. Não precisa olhar mais, não. Eu vou atrás de pote, tá, Rally? Tem que ser rápido, porque vai acabar o gás. Vai acabar o tempo da partida. A gente tem que achar portal. Eu vou atrás de portal, eu vou atrás de portal. Eu já sei onde tem um. Se você achar pra vocês aí, já marca onde é. Cada um pega o seu. Você falou que tem, é o que tá no boss aqui ou não? Não. É na sala do baú dourada. Tá, tem. Eu já achei dois, então. Só tem que conseguir abrir aqui. Eu vou abrir e deixar aberto um aqui já. Extrair. É, tem outro portal aqui já. Dentro da seia. É, eu vou embora porque eu não lembro de eu matar outro cara. Vou embora. Não lembra como é que sobe ali. Ah, o Metril é um revive por time só. Você consegue acompanhar Rogue andando? Eu consigo, porque esse boneco aqui é bem rápido. Já vazei. O portal que você deixou aberto tá aberto. Tá bem, tá bem. Ah, bojo. Não, vazei, vazei também. Tivemos um final feliz, o final. Obrigado.